Música Mais uma edição do Automagazine, vamos assistir ao Campeonato Nacional de Rallies. A penúltima prova desta temporada realizou-se em Mortago e regressa às origens, com um troço feito em terra. Vamos também até Motegui, no Japão, para assistir ao WTCC. O destaque é de Tiago Monteiro, o grande vencedor desta prova do Campeonato do Mundo de Carros e Turismo. A Vila de Mortago, situada na região centro, no distrito de Viseu, está integrada na comunidade intermunicipal do Baixo Mondego, protegida pelas serras do Caramulo e do Bussaco, com a bufeira da Agueira como pano de fundo. A Vila de Mortago é coberta por uma extensa rede de estradões florestais que atraem os amantes dos desportos motorizados. Mais uma ronda do Campeonato Nacional de Rallies, a penúltima antes da decisão final. O Rallies de Mortago apresenta-se com um percurso diferente, desta vez em pisos de terra. A prova, organizada pelo Clube Automóvel do Centro, regressa às origens ao passar dos pisos de asfalto para terra. José Pedro Fontes é o líder do campeonato e chega à Mortago com 26 pontos de vantagem sobre Ricardo Moura. O piloto do Citroën DS3R5 venceu o Rally da Madeira e soma nesta altura 144 pontos, uma diferença pontual significativa e que coloca o piloto portuense em condições de conquistar o título de campeão nacional. José Pedro Fontes nunca ganhou um Rally de terra, mas mostra-se confiante e admite que esta prova é também uma novidade para os outros pilotos. Antes da superespecial, já sabia que a Drusil Lopes e a Renato Pita eram duas baixas neste Rally de Mortago. Ricardo Moura chegava à zona centro do país com vontade de encurtar a distância que tinha sobre José Pedro Fontes e esquecer o acidente que sofreu no Rally da Madeira. É uma prova nova, é uma prova, pelo que podemos ver, dos reconhecimentos. Muito técnica, é muito fácil cometer um erro. Os troços têm algumas zonas muito pouco gripe e, portanto, acho que estão reunidas as condições para haver uma luta interessante pelos lugares do pódio. Acho que somos vários com capacidade de lutar por esses lugares e, portanto, acho que vai ser um Rally muito interessante. João Barros chega à Terra Esbeirãs com 45 pontos no campeonato. O piloto Nortenho tem boas memórias em Mortágua. No ano passado venceu a prova, embora em pista de asfalto, apesar de agora enfrentar o percurso de terra, João Barros está confiante. Pedro Meireles apresenta-se ao volante do Skoda Fabio R5, uma estreia para o campeão nacional em título com este carro em terra. É um Rally novo para todos, seria mais fácil se o Rally fosse conhecido, porque assim são duas coisas desconhecidas, é o Rally e o carro. Mas, no entanto, estamos aqui para evoluir, para tentar conhecer melhor o carro, para nos adaptarmos a ele e, logicamente, para tentarmos andar o mais depressa possível. Agora na superespecial realizada no centro de Mortágua, um percurso com cerca de 2 km que se realizou durante a noite. Esperava-se uma prova de muita animação, mas também de alguma cautela. Vemos aqui o líder das duas rodas motrizes, Marco Sides, que estreou em Mortágua um carro diferente daquele que tem realizado o campeonato, o que acabou por prejudicar o piloto de Leiria. Miguel Nunes chega a Mortágua para realizar a sua primeira prova em piso de terra. Ao volante de um Mitsubishi Evo X, o piloto madeirense acabou o primeiro dia da prova na 13ª posição. Vemos agora o Citroën DS3 R3 Max de Paulo Neto e Vitor Hugo. O piloto de Sintra acabou por se revelar com uma melhor prestação que o seu adversário mais direto nas duas rodas motrizes e termina a superespecial na 12ª posição, a 10,6 segundos do primeiro e a 7 décimas do mais rápido nesta categoria. João Ruivo e João Peixoto conseguiram nesta superespecial ser os melhores para a classificação das duas rodas motrizes. O piloto de Famalicão está muito perto de ser campeão nesta categoria. Matematicamente ainda temos a hipótese de ser campeões. Desde o início da época que entrámos em todas as provas para ganhar, agora temos ainda um objetivo maior, temos que ganhar a maioria dos troços até ao final da época e ganhar os dois rallies. Esses são os nossos objetivos. João Barros e Jorge Henriques é que estavam decididos a apostar em grande nesta penúltima prova da temporada. Acabou esta superespecial noturna em 4º lugar a 2,4 segundos do mais rápido. Pedro Meirelles, ao volante do Skoda R5, acabou por alcançar o 3º melhor tempo. Aqui ao volante do Fiesta R5, vemos então o Ricardo Moura. O piloto açoriano entrou nesta superespecial de Mortágua. Saber que uma vitória nesta prova noturna podia dar mais meio ponto na luta para o título, consegue o 2º melhor tempo a 1,5 segundos do José Pedro Fontes. Está a correr bem, não cometemos grandes erros que nos prejudiquem a prova para amanhã, mas em termos de condução, houve 2 ou 3 sítios que foi menos eficaz, mas estou satisfeito para já, é um bom arranque, acho que está tudo em aberto para amanhã, amanhã a terceira, um dia cumprido, se vocês quiserem. José Pedro venceu esta superespecial noturna em Mortágua, foi o mais rápido, mas admite que a prova do dia seguinte será ainda mais complicada, devido à novidade do piso de terra. Mais meio ponto para José Pedro Fontes, o que dava ânimo ao piloto que estava decidido a conquistar mais uma vitória nesta temporada, a primeira em piso de terra. Sim, foi bom, correu-nos tudo bem, o carro esteve perfeito, tentamos entrar logo fortes e conseguimos, é meio ponto, é importante. Primeira secção deste segundo dia no Rally de Mortágua, um dia marcado por muito calor, uma prova mais dura e exigente para os pilotos, dadas as características do terreno, uma prova que marca o regresso, a sua terra batida em Mortágua. Um dia cheio de emoções para os pilotos, a primeira secção foi composta pelos especiais da Agueira, cumprida por duas vezes, e também Rigueiras. Já na segunda secção, os concorrentes percorreram os troços da Tugeira por duas vezes e passaram ainda por Rigueiras. Aqui temos Paulo Neto, que tentava assumir a liderança da categoria RC3 ao volante de um DS3R3 Matz. O piloto de Sintra acabou por bater Marco Cid nesta primeira passagem pela Agueira, mas capotou no troço de Rigueiras e Paulo Neto e é obrigado a abandonar a prova. Direito a 330, esquerda um grande, 20, esquerda um grande, 20, está bom. Bora, olha, não! A estrear o seu Renault Clio R3 estava Marco Cid, que enfrentava também um piso bem diferente em Mortágua. E apesar de experiente, não estava a conseguir destacar-se nesta prova, Marco Cid estava na 12ª posição ao final da manhã, a mais de um minuto e meio do líder da categoria. Vemos agora o Mitsubishi Evo 10 de Miguel Nunes. O piloto madeirense conduz pela primeira vez em piso de terra e tem como objetivo nacional do Rallys de 2016. Termina a primeira secção da segunda etapa no 11º lugar da geral, a 3 minutos e 45 do 1º. E aqui ao volante deste Renault Clio R3, vemos o líder das duas rodas motrizes, João Ruivo, que se apresentou decidido a conquistar o título e neste segundo dia de prova deu garantias do que já tinha prometido na Super Especial Noturna. Nós decidimos que íamos atacar logo forte no primeiro troço, para também perceber onde é que a nossa concorrência estava. Ganhamos bastante tempo na altura ao Paulo Neto, que acabou já por desistir, e ainda mais ao Marco. A partir daí continuámos a andar rápido, mas se calhar com um bocadinho de margem, também porque o Rally está a começar a ficar duro e os troços são longos. E continuámos a ganhar os troços, que é o nosso objetivo. Na parte da tarde vamos continuar com o mesmo ritmo, ganhar os três troços que faltam, trazer o carro até o final para ganharnos. E vemos agora José Pedro Fontes, que entra no terreno acarrado ao volante, e com certeza que era para vencer. Na etapa da manhã, o piloto do Norte venceu a primeira passagem a Gueira, e também a Rigueira. Já com 15,10 segundos a vantagem para Ricardo Moura, José Pedro Fontes prometia dar espetáculo e sair vencedor. Mas um azar na segunda passagem acabaria por tramar o piloto do Porto, que acabou por ter um furo na segunda passagem da Gueira. Acabou mesmo por perder três minutos, e entra na geral para o oitavo lugar, a dois minutos e trinta do líder. Estivemos logo no início, descolou-nos um pneu da gente. Tivemos que mudar o pneu. E são coisas que acontecem nos rallies, é pena, porque estamos com um andamento bom. Mas vamos continuar a tentar ganhar os troços e no final faz-se as contas. Vemos agora Joaquim Alves com o seu novo Skoda Fábia 2000, e que mostrou-se bem adaptado à sua máquina. Apesar do bom andamento, o piloto de Oliveira das Mães deparou-se com alguns problemas na passagem da Gueira. Mas já nos mais de 23 quilômetros da Gueira, voltou a bom desempenho, e ocupava a sétima posição à geral, a dois minutos e quinze do líder. No seu primeiro rally de terra, Carlos Vieira começa cauteloso, mas acabou por se adaptar ao troço e arranca em força para lutar por uma posição confortável. Vieira acabou este segundo dia de prova na sexta posição, a um minuto e um segundo do líder. E apenas seis segundos da Diogo Sálvia, que estava na quinta posição. Sálvia teve alguma dificuldade em adaptar-se ao ritmo da prova, mas rapidamente conquista o seu lugar em terra e realiza o terceiro melhor tempo em prova. No entanto, nesta segunda etapa do Rally de Mortágua, era já quinto classificado à geral, a cinquenta e cinco segundos do líder, e a apenas cinco segundos do terceiro classificado. Estamos agora com o Ford Focus R5 do piloto açoriano. Ricardo Moura deparou-se com alguns desafios neste segundo dia de Rally de Mortágua e acaba por ficar atrás de José Pedro Fontes. Já na quarta especial, a segunda passagem por Agueira fez com que Moura perdesse muito tempo atrás do carro de José Pedro Fontes devido ao furo do piloto do Porto. O pó deixado por Fontes acabou por prejudicar Moura, que perde assim um minuto neste troço, e cai para o quarto lugar da geral a cinquenta segundos do líder. Agora nesta última passagem, penso que terá sido o José Pedro que ia imediatamente à nossa frente, for muito cedo me trouxe, e nós nunca conseguimos passar, o pó é impossível, tivemos que parar dezenas de vezes no meio da classificativa, e portanto fui sempre a tentar, mas é impossível. Há nuvens de pó, tivemos várias vezes passei de estrada, depois entrou imenso pó para o motor, o carro entrou em moto de segurança, tivemos que desligar, e depois voltar a arrancar, portanto foi uma... Aliás, nós tínhamos que recuperar muito na segunda passagem para a primeira, e pioramos um minuto, portanto, é exatamente isso que aconteceu. Quem não saiu prejudicado com os dois protagonistas deste campeonato foi Carlos Martins, que acabou mesmo beneficiado, o piloto foi mesmo o segundo mais rápido em Rigueira 1, e o terceiro melhor na segunda passagem pela Aguiera. Chegou mesmo à terceira posição da geral, a 16 segundos do líder da prova, e a 6,6 segundos do segundo lugar. Em Rigueiras, vinha mais confortável, senti que tinha o barulho, e acho que tirou-me alguma pressão, porque tive uma atitude de deixar andar, vamos ver o que é que dá, e então libertei-me um bocado, e consegui fazer um bom tempo. Esta última passagem aqui também melhorei, mas acho muito fruto do piste ter melhorado, e da segunda passagem, obviamente, as notas estão mais afinadas. Ao volante deste Forfiesta R5, segue João Barros, que acabou por ter algumas dificuldades durante as passagens da manhã. O piloto de Paredes teve alguns problemas no motor e raramente se mostrou com capacidade de sair vitorioso nesta prova. Ainda assim, ao final da manhã, esteve muito perto da liderança da prova. Já Pedro Meirelles não temeu o novo troço, mas nas primeiras passagens por Aguiera e Rigueiras circou muito o cauteloso. Já na segunda passagem por Aguiera, Meirelles aproveitou as dificuldades dos seus adversários diretos e segurou bem o volante do Skoda Fábio R5. Acaba por garantir a liderança do Rally de Mortágua. Completamos esta ronda, que é importante. Penso que fomos, de alguma forma, um bocado penalizados por sair na frente, abrir a estrada. Ainda por cima também, porque a escolha de pneus que eu fiz não foi a melhor. Penso que optámos pelos pneus mais duros, mas acho que os macios, sobretudo para quem ia abrir a estrada, seriam muito mais indicados. Apesar das previsões meteorológicas ameaçarem chuva, o arranque para a primeira corrida foi dado com a pista seca. Motegui, no Japão, é o palco deste campeonato do mundo de carros de turismo. A sair da pole position estava Michelees, que aproveitou bem essa vantagem, mas José Maria López partiu melhor e assumiu o comando da corrida logo na primeira curva. Em terceiro lugar na grelha está Sebastian Loeb, que acabou por ser ultrapassado por Tarquini e Ivan Muller. Loeb e Mauá estavam em duelo ao longo de várias voltas, mas o piloto chinês acabou por ganhar este desafio. López acabou por terminar a primeira volta à frente de Michelees, Tarquini, Muller, Mauá, Loeb e Benani. Rapidamente começa-se a perceber que o piloto argentino consegue uma vantagem significativa em relação aos outros pilotos. A quatro voltas do final, o A coloca-se à frente de Muller e sobe ao quarto lugar. José Maria López alcança assim a sétima vitória da temporada ao volante do seu Citroën e alarga a vantagem como líder do Campeonato do Mundo via WTCC. Segunda corrida deste WTCC, alguma chuva, mas sem encharcar a pista. Todos os pilotos permaneceram com pneus slicks. Dá-se a partida desta segunda corrida, logo na primeira curva. Assiste-se a alguma tensão. José Maria López acaba por colidir com Sebastián Loeb e o líder do campeonato é mesmo obrigado a desistir desta corrida. Empurrado contra Hugo Valente por Tarquini, Ivan Mullen mantém o terceiro lugar e ainda nesta primeira volta, Mauá está em quinto. enquanto Sebastián Loeb fica em sétimo. O ataque e na luta pelo segundo lugar vemos Hugo Valente. Já Mullen foi forçado a ir às boxe depois do capô ameaçar soltar-se. Tiago Monteiro vence esta segunda corrida do Mundial Turismo em Montegui e a segunda vitória do piloto português da Honda esta temporada. Recorde-se que os regulamentos da competição ditaram que o piloto português arrancasse do último lugar na grelha na primeira corrida devido a um problema no motor. Na classificação geral, José Maria López mantém uma larga vantagem sobre os outros pilotos com 351 pontos, seguido de Ivan Müller com 277, Sebastián Loeb segue em terceiro com 251 pontos e Monteiro está então em sétimo com 151 pontos. A próxima jornada realiza-se na China no Circuito Internacional de Xangai. A Baja TT de Idanha Nova recebeu a única competição monomarca todo o terreno nacional. O desafio total Mazda teve em Idanha a terceira de cinco provas desta época. A prova organizada pela escuderia Castelo Branco foi palco de grandes desafios, onde os pilotos lutaram pela vitória até ao último quilómetro. João Rato e Telvino Carvalho, Bruno Oliveira e Rui Lopes são os quatro pilotos Mazda que se apresentam nesta partida da Baja TT e Idanha Nova. O grande vencedor foi João Rato, que terminassem esta Baja de Idanha no 11º lugar da geral. Temos agora aqui algumas imagens dos vencedores desta Ronda. João Rato, navegado por João Ratinho, a fazer uma excelente exibição ao volante de um Mazda Proto. Mas os homens em destaque foram mesmo Bruno Oliveira e Paulo Marques que terminaram a corrida em segundo lugar. A dupla que estava aos comandos da Mazda CX-5 Proto dos Açores TT Team fez os 300 km de corrida num verdadeiro duelo com o vencedor João Rato. Depois de quase seis horas de competição, João Rato termina então vencedor. Quatro minutos separam-no de Bruno Oliveira, o piloto que recentemente participou na Baja da Hungria com esta Mazda CX-5 Proto. Eis algumas imagens desta reunida prova entre o primeiro e o segundo classificados. E de Alvino Carvalho e Pedro Marcão computaram então o pódio desta ronda do desafio Total Mazda em Idânia Nova. E de Alvino Carvalho acompanhado por Pedro Marcão está decidido em fazer quilómetros e apesar de ainda estar em fase de habituação ao Mazda Proto acabou mesmo por assegurar a terceira posição nesta prova. Apesar de ter perdido 12 minutos na competição depois de ter saído de pista no percurso da manhã. Ainda assim, a Alvino Carvalho é o segundo classificado na competição das Mazda com 40 pontos na geral. Logo atrás de João Rato que lidera este desafio com 68 pontos e Bruno Oliveira encontra-se em terceiro lugar com 18 pontos na tabela. Já a dupla Rui Lopes e Francisco Cabral acabou por ser excluída da classificação por terem excedido o tempo máximo para cumprir o segundo setor seletivo depois de alguns problemas mecânicos no seu Mazda Proto. A quarta prova do desafio Total Mazda de 2015 realiza-se na Baixa 500 Porto Alegre. E depois de uma breve pausa faltavam ainda mais três troços para fechar as contas deste segundo dia de Roli duas passagens pela Tugeira com um troço de mais de 18 km e mais uma passagem por Rigueiras com um pouco mais de 9 km. João Barros acaba por desistir antes mesmo do início desta partida da tarde como podemos confirmar com o próprio piloto. Começámos mal e acabámos pior. O Rally era um Rally que eu ia gostar bastante gostava bastante dos troços tinha-me aplicado bastante eu e a equipa para conseguirmos fazer um bom resultado mas quando a gente menos esperava tivemos problemas dos motores logo de manhã tentámos solucionar o problema na hora do meio-dia aqui na paragem mas logo à entrada do troço antes da entrada do troço demos um alarme vermelho e tínhamos que parar o carro. Pronto para recuperar o tempo perdido nos troços da manhã José Pedro Fontes luta para voltar a conquistar a liderança da prova no entanto a última passagem por Rigueiras acabou por atraiçoar o piloto do norte que se deparou com um problema de travões acabando mesmo por se despistar o que o leva a abandonar a prova de Mortágua. Tínhamos o Rally a começar a estar controlado de facto o carro estava excelente na segunda passagem da Agueira algo muito estranho no pneu aconteceu que descolou tem um corte que não parece de pedra não parece de nada ok perdemos logo aí a possibilidade de ganhar o Rally mas íamos para a tarde com a expectativa de ganhar os três troços e subir o máximo na classificação mas algo que o carro teve a nível de travões não sabemos se poderá ter sido o furo enquanto andou com a roda furada que comecei a sentir problemas no primeiro troço da tarde meio para a final e no segundo torço da tarde fiquei completamente sem travões inclusivamente não consigo parar no stop e depois numa tentativa ainda tentei fazer a ligação e tentar ver se resolvia mas numa descida íngreme o carro sem travões eu fui forçada a mandar o carro contra o morro para não pôr ninguém em perigo nas duas rodas motrizes Marco Cid não conseguiu destacar-se neste Nacional de Rallys o piloto de Leiria esteve longe da vitória mas conseguiu somar mais alguns pontos com o seu Renault Clio R3 deixando tudo em aberto para a última prova deste campeonato já João Ruivo levou a melhor e foi o mais rápido nos troços da manhã e da tarde e apresenta-se agora num lugar bem mais confortável entre os carros das duas rodas motrizes conquistam o nono lugar a geral mas o primeiro da sua classe tem agora uma vantagem de mais de 3 minutos para Marco Cid o piloto de Famalicão tem todas as chances para conquistar o título das duas rodas motrizes na derradeira prova do Algarve ganhei um rally a discutir com os adversários que estão campeonados o segundo classificado ficar a 3 minutos e 29 acho que diz tudo do nosso ritmo que impusemos aqui e pressiona bastante os nossos adversários para o Algarve vamos com a mesma atuada para o Algarve e acho que temos todas as condições para sermos campeões Miguel Carvalho esteve em grande neste rally de morta água beneficiando da desistência de Renato Pita e venção na categoria RC4 Carvalho conquista assim o título nesta classe na classe dos RC4 era a aposta mais segura após a evolução que tinha do saco de troféu contudo era o primeiro ano que disputavam o nacional era o primeiro ano que tinha também contacto com a viatura acaba por ser um campeonato muito interessante e muito bom a nível de resultados porque pegar e vencer como bem disse é sempre um motivo de orgulho e de satisfação Miguel Nuno estreia em piso de terra e apesar de cauteloso o piloto teve uma boa prestação termina este rally de morta água a mais de 6 minutos e meio do líder conquista assim a 8ª posição da geral no entanto o piloto da Madeira foi obrigado a desistir devido a problemas no motor no Mitsubishi Lancer Evo 10 Manuel Castro acompanhado pelo seu Mitsubishi Lancer Evo 9 saiu de morta água satisfeito o piloto venceu na categoria RC2N e acaba em 7º na geral a 5 minutos 317 o líder da prova na segunda parte nesta edição 2015 do rally de morta água Manuel Castro estava decidido a chegar à meta Aqui andámos numa atuada defensiva porque vimos que podíamos ganhar no rally do grupo N fazer uma boa classificação geral que os pisos são muito duros e também conseguir o vice-campeonato assegurámos o vice-campeonato conseguimos a vitória esses objetivos cumpridos é um prémio para a equipa para os meus patrocinadores para o meu navegador e epá é muito bom Na 6ª posição a geral termina Joaquim Alves ao volante o Skoda Fábia 2000 o piloto do norte apresentou-se com uma condução segura e a experiência em piso da terra acabou por se revelar positiva No Fiesta R5 segue Diogo Salve que acaba por cair duas posições na classificação da geral Salve admite que o calor e o pó deixado pelos seus adversários prejudicaram o seu desempenho O piloto de Lisboa termina esta prova a 1 minuto e 32 do líder e a apenas 20 segundos da 4ª posição conquista assim o 5º lugar à geral Carlos Vieira estreia-se no piso da terra neste rally de morta-água e leva consigo o Ford Fiesta R5 Na 2ª passagem por Rigueiras dá a volta ao resultado e bate a concorrência termina este rally na 4ª posição da classificação geral É óbvio que nós conseguimos um 4º lugar devido à infelicidade de alguns concorrentes mais fortes mas pronto nós conseguimos acabar nós fizemos uma rally foi o meu 1º rally e sim estamos a pensar já no próximo Apesar de rodar atrás do prejuízo Ricardo Mora teve uma prestação nesta edição 2015 do rally de morta-água muito positiva na 2ª parte da prova o piloto suriano lutou para recuperar o tempo perdido na parte da manhã acaba em 3º lugar e não fica muito longe do 2º lugar do poder Eu só fico neste lugar por causa da 2ª passagem da Agueira em que fomos muito prejudicados pelo pó que apanhamos e isso marcou definitivamente a nossa prova é verdade que nem tudo foi sempre perfeito mas o lugar é no fundo totalmente condicionado com essa situação A luta pelo 2º lugar nesta prova do rally de morta-água estava a cargo de Carlos Martins e Daniel Amaral que não podiam distrair-se e passar o lugar a Ricardo Mora Martins aproveitou bem a vantagem e beneficiou do abandono de João Ramos Martins ao volante do Secoda Fábia 2000 termina este rally de morta-água no lugar do Maio do pódio As corridas têm estas coisas beneficiámos um pouco de alguns azais de outros mas é como disse são as corridas eu também tive os meus problemas andei sempre com a caixa com problemas na roda de coroa está a partida a qualquer momento podia parar portanto também não fiz uma prova limpa mas fico muito contente Pedro Meireles teve a sorte do lado dele apesar da estreia do seu Secoda Fábia R5 em pisos de terra Meireles fez uma prova limpa e rápida Meireles geriu muito bem a vantagem e beneficia também da saída de José Pedro Fontes conquista assim a primeira vitória da temporada neste Nacional de Rallys O José Pedro que entrou fortíssimo no Rally e estava a liderar teve o problema que teve o Ricardo também foi prejudicado pelo pau dele e fez um mau tempo nessa classificativa mas pronto os Rallys são mesmo assim são os vicissitudes dos Rallys nós aproveitámos penso que sobretudo no primeiro troço da tarde mostrámos que estávamos ali para ganhar depois nos encontramos naquela posição entretanto o João também desistiu já estava atrás de nós mas pronto era sempre um adversário em ter em conta e como tal estamos bastante satisfeitos com o Rally Música 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 Na próxima edição do Auto Magazine vamos dar destaque a mais uma prova do Seat Leão Eurocard que se realizou na Alemanha e por cá vamos até ao Pombarral para assistir à quinta e última jornada dupla do Campeonato Nacional de Karting Música 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 Música